Olá nação rubro-negra nação eu trago aqui os melhores lances do treino do Megão galera tá top demais e antes de começar o vídeo eu peço a vocês nação rubro-negra mil de mentes deixa aquele like poderoso faleceu o canal que ele quer e vem pra mim nação é isso E aí Música Música Meu amigo Thiago Meu amigo é o Leo Tudo mentira Tudo mentira O segredo agora é outro Quem é teu amigo, Santana? Música Fala a verdade, quanto é de amizade Quiser carona Vai comer agora Ficou o Gabi 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto